Nós nos conhecemos no aniversário da minha melhor amiga, já que ele veio em 2013. Eu já conheci ele de fama, se eu não me falava. Porque ele era bem do... sacana, sem vergonha. Só que isso era mentira. É, ele tinha essa fama de ser, tipo, velhão, não se achar demais. E quando eu vi ele, eu falei, ah, nunca me esqueci do chá que veio. Só que no mesmo dia, eu já não dei de ideia, porque ele era muito legal. Isso era só, tipo, coisas que eu falava. Entrina na oposição. É, entrina na oposição. É inteligente, engraçado, honesto, sincero. Ele tem um bom coração. Ele já junta há 8 anos. Ele é muito tranquilo, mas isso também é bom, porque eu sou muito sensata. Ele é muito legal. É uma qualidade que é muito difícil achar em homem. Ele é muito legal. Que legal de conversar, ele nunca é um idiota. tidak? Não? Não. Não, mas eu falo isso para todo mundo. Felipe não tem nada, assim, que me comode, a 있으면 질문. Estudiosa. A pessoa mais forçada que eu conheço. Simpática, amorosa, bem feita só quando ela tá com fome, que aí ela fica nervosa. Aí ela é a melhor pessoa que existe, cara. Achei que você ia falar que eu sou nervosa. Também, mas nesse caso não. Só quando ela tá com fome, nunca ela se transforma. Você não falou o que você achou de mim a primeira vez? Primeira vez do Felipe. Mentira, você me achou mentira. Mentira. Ele me achou mentira. Não, eu pensei que é mentira. Coitado. Mais empoderada, talvez, só que não sei se é a palavra mais empoderada. O Felipe comprou ela pra me dar de presente. Depois que minha irmã deu, ele achou uma boa ideia de me dar um cachorro. Não, eu devia. Não, eu devia. Senta. 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 Ele achou a Yang e comprou, que ia ser um presente pra mim, só que na verdade ela ama mais ele. E tudo bem. Então ela é muito mais apegada com ele, assim, ela escolheu ele, ela é muito parecida com ele. Ela fala, nossa, é uma ligação assim que você lê e fala, é igual um filho mesmo. Meu Deus! Ela me ama também, mas não tanto com ele. Tudo bem. Ela é um pilar do nosso relacionamento, sim. Razão da nossa vida. Não tem nada mais importante. Você acha que ele é o amor na minha vida? Não, é a cachorra. E vice-versa, né? O Felipe, ele salvou a minha vida. Eu passei pelo pior momento de todos. E eu não teria suportado dia após dia se ele não tivesse na minha vida. E aí Abertura Ele apareceu me mostrando um tipo de relacionamento novo, muito verdadeiro, muito sincero, sem mentira, com muita liberdade, eu achei que esse tipo de relacionamento não existia. Viver e pensar no futuro que eu achei que eu não teria mais, porque se eu não seguir os meus sonhos, ele faz por você, além do que ele pode, na verdade. Quando nos conhecemos, eu disse que só prometeria algo que eu pudesse cumprir, prometo te amar até o fim da nossa existência, saiba que eu tenho a melhor vida possível que a minha com você. Abertura